O que é teu amigo que não está aqui? Os jornais. Os jornais? Os jornais todos. Olhe passo de cá. Não posso, eu posso ir ao senhor diretor. Posso, sou diretor. Já contei bem que teu amigo que trabalha. Um mês e meio. Eu te amo no mio que trabalha cá há um mês e meio e não sabe se sou diretor não lê os jornais. Sou diretor que faz jornais, não lê. Passo lá. Mas eu trago todos os dias. Mas trago mal, passa. Não posso. Não é teu amigo, senhor. Zé. Zé que? Zé nasci meu. Pois é. Eu sei lá. Meu amigo quer entrar numa fita. Entrar no quê? Uma fita com o gomo, senhoras. Fazer de artista. Sim, senhor. Temos que não lidar mesmo. A senhora não souberto não vai esperar.